Uma mobilização agora no Terminal do Jardim Acapulco, na Zona Sul de Londrina, faz alusão ao Agosto Lilás, né? A campanha faz a conscientização e também o enfrentamento da violência contra as mulheres. Soraya Barros, como está a movimentação por aí? Cid, nesse momento a movimentação é tranquila, servidores aqui do município estão realizando essa campanha para poder conscientizar as mulheres sobre a rede de proteção que existe na cidade para auxiliá-las em casos de violência doméstica. Sobre este assunto a gente vai conversar agora com a secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Leandre Fernandes. Qual que é o objetivo principal de vocês com essa campanha? Boa noite, Cid. Nosso objetivo é mostrar para as mulheres residentes aqui em Londrina que há uma rede municipal de enfrentamento à violência doméstica familiar muito ampla. Domingo, no dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 16 anos. Então, para nós é fundamental que essa mulher saiba quais são as formas de violência doméstica, mas principalmente onde procurar ajuda aqui no município de Londrina. Bom, a gente costuma observar que muitas vezes as mulheres não têm conhecimento a respeito de toda essa rede de proteção que existe na cidade. Isso é uma percepção também do município? Com certeza. Por isso que nós sempre buscamos fazer essas ações de mobilização, de conscientização sobre a violência, porque ainda não são todas as mulheres que sabem onde procurar ajuda. O nosso centro de referência de atendimento à mulher existe há vários anos e ainda assim tem muitas pessoas, muitas mulheres que não conhecem esse serviço que é tão essencial no enfrentamento à violência contra a mulher. Quais são as atividades, além hoje dessa panfletagem que está sendo realizada aqui no terminal, que vocês pretendem realizar ao longo desse mês para fazer essa conscientização? Vão ser diversas palestras. Amanhã teremos um curso de direitos humanos em parceria. São várias ações nos equipamentos públicos, ou seja, realmente sair do gabinete da secretaria em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e de toda a sociedade civil para levar a informação para as mulheres. Muito obrigada pelas suas informações, secretária. E aqui a gente segue acompanhando, inclusive, já algumas mulheres com os folders em mãos ali, tendo acesso aos números de telefone, endereços, da rede de proteção, então, para atender mulheres que são vítimas de violência doméstica. A gente tem a Guarda Municipal fazendo um trabalho excelente nesse sentido, né, com a Maria da Penha. Temos também aí o CAM, que acolhe mulheres que estão nesse tipo de situação, além da Delegacia da Mulher e outros órgãos aqui do município que realizam esse tipo de trabalho. Mas é sempre importante reforçar, porque muitas vezes, em um momento de desespero, essas mulheres esquecem que podem procurar ajuda e serem acolhidas. Cid. Ô, Soraya, você fez uma imagem aí. Fala para os cinegrafistas, porque eu vou mostrar do seu lado direito aí. É o Robertinho, o pernilho de Jacaré. Robertinho, mostra para mim esse banco aí do terminal aí, por favor. Do lado esquerdo, Robertinho. Lado esquerdo, Robertinho. É lado esquerdo, Robertinho. Alguém fala para ele lá, dá uma viradinha para o lado esquerdo. Isso. Ele não é possível, não vai mostrar, não. Olha lá, fala, fala. Ô, Soraya, fala, vai orientando, porque o Soraya está me ouvindo, né? Tá, não é isso aí, não. É um pouquinho para trás ali, um pouquinho para trás. É um banco. Ali está faltando um banco. Primeiro ali, assim, ó. Pelo menos, depois. Ou não. Ou é por causa da Covid de tirar uma parte ali para ficar o pessoal distante. Pode ser. Agora, não. Olha isso aí. O que é aquilo aí? Jesus... Não, isso aí é banco? Não, não. Eu vou tirar até meu óculos aqui. Não. Isso é brincadeira. Não, olha o outro. Fala para ele virar do outro lado lá também, que o outro também está na ferrugem. Desgramado o outro banco lá. Isso, ó. Vai lá no outro banco. Ó. Tudo muito organizado. Ô, beleza, né? É, gente. Ó. Você viu? A passagem está bem baratinha também, né? Não está dando para simplesmente arrumar os bancos ali, né? Olha a situação dos bancos de terminar do Acapulco. Nossa, já estão de brincadeira, né, gente? Estão de brincadeira. Olha isso aí, gente. A pessoa sentar ali é perigoso pegar tétano. Isso é perigoso pegar tétano. Ali é lá. Não tem que dar uma lixada, dar uma pintada ali, pelo menos para dar uma maquiada, ficar um pouquinho mais bonito. Pai, isso aqui é o terminal do Acapulco, Zona Sul de Londrina, onde os trabalhadores estão lá constantemente ali, né? Na luta. Chega cedo, volta no final do dia. E uma mosquiteira de um banco desse, cara? Mas anda de ônibus, não é rico, né? Se é frequentado por gente rica, dá uma outra conversa. Eu aposto quanto que você quiser. Quanto que você quiser. Se ônibus, se ali fosse frequentado, se o terminal fosse frequentado por gente rica, que tem dinheiro, se esses bancos tinham um risco. Mas não tinha um. Agora, essa parte aí, me perdoe a ignorância, parece para mim que quebrou e não colocaram de novo, mas posso estar enganado. Pode ser que eles tiraram ali, por causa da Covid-19, né? Tiraram uma parte para manter as pessoas com uma certa distância. Pode ser isso. Não estou falando nem que é. Então, por isso, não vou nem comentar com relação a isso, porque eu não quero cometer injustiça. Porque são alguns bancos ali, né? Vamos entrar em contato com o pessoal lá da assessoria de imprensa. da empresa. Da empresa.